A polícia federal suspeita de envolvimento do ex-ministro da saúde Alexandre Padilha com o doleiro Albert Youssef. Moradores voltam a protestar nas ruas de Copacabana no Rio. Levir Kupi é o novo técnico do Atlético Mineiro. E os gols no Jornal da Globo? Você nunca se sentindo tanto com um carro. Saia de Inicestas, faça um técnico drive e descubra. Ninguém acreditava que o homem ia chegar à Lua. Ninguém acreditava que a internet do Pré seria igual à do Pós. Parece de outro mundo, mas não é. Agora na Claro você tem internet do Pós. No Pré traga seu número para Claro e navegue de verdade com o 4G mais rápido do mundo. Sem pagar nada a mais. Só na Claro o 4G está pronto. Internet na Claro é outra coisa. Dia das Mães, C&A, oferta para buscar já. Dia das Mães, C&A, oferta para buscar já. Que se despreste. Pio, já reparou como você é atriz, tem tudo a ver? Como assim? Ah, ela agrada todo tipo de paladar. Você também. Ela tem sofisticação internacional. Você também. Ela tem a tradição e sabor brasileiro. Você também. Ela não me deu nenhum abraço. A Máquina Multiverilhas da Três Corações. 3. Escolhe o coração. 4. Os adversários não vão botar nada a nada, mas a TAM vai trazer nossos grafos pra jogar em casa. TAM, o mundo por você. Tardes da Globo, é só o que você gosta. Tem bate-papo, celebridades, matérias divertidas e curiosas. Tem também filmes clássicos para toda a família e, claro, não pode faltar aquela nossa novelinha. Aqui na RBS TV é assim. Pra começar, eu e meu amigo Zeca Camargo chegamos com o Video Show. Sempre com convidados especiais e os bastidores de tudo o que rola na nossa programação pra se empreender. Você. Depois, é hora de fazer uma pipoquinha e curtir um pouco de romance, comédia ou aventura. Sim, eu tô falando da nossa querida Sessão da Tarde e seus filmes que marcam gerações. E pra fechar, com chave de ouro, que tal rever uma história divertida e inesquecível? É a novela Caras e Bocas. Pra você matar e saudade, não vale a pena ver de novo. Ou seja, aqui é só o que você gosta, do jeito que você gosta. As tardes da Globo são sempre assim. Embarado. Não dá pra ver tudo. A primeira coloração permanente sem amônia ativada por óleos. Uma evolução tecnológica mais do que condicionar. Os olhos fazem a cor penetrar profundamente nos filmes. Uma máxima performance de cor. Longa duração. Melhor adiante na qualidade dos cabelos. Com os fios brancos. A primeira coloração permanente sem amônia ativada por óleos. Olha, a coloração nunca mais será a mesma. Olha, de pra mim. A copa tá chegando. Vamos focar na preparação. Prepare-se para viver toda a emoção de uma copa no Brasil. Garanta já suas lembranças da Copa do Mundo da FIFA. Se liga no alongamento. Já reparou com você aqui? Tem tudo a ver. Ela grava todo tipo de paladar. Você também. Ela tem a tradição em sabor brasileiro. Você também. Ela não me deu nenhum abraço. De uma banda. Escolha pela coleção. Sábado depois do terrar nacional. A emoção vai ser em família. Logo depois, esse não perde o busão do Zorren. Eu moro, eu deixo no forno. E será que o Serginho Grosman vai cair no pagode do sol para contrariar? E ainda tem fofoca no ar. Mila Cunha e Justin Timberlake estão numa amizade colorida. Isso mesmo, em Supercine. E aí E aí E aí